Desarmado por 90, combina com o Tião, contra a carga do time Sabarense, Tião agora para 90, 90 para Tião, vai fazer a quinta, abre um claro, Tião, experimenta, vai, goooooool! Tião, de pé direito, pintando depois... 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 O negócio só vai bem pra Tartaruga do Napoleão. A Tartaruga anda devagar e nesse passo comanda o pelotão. Ninguém consegue acompanhar a Tartaruga do Napoleão. Não tem alguém, 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 não tem alguém. Não tem alguém, 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 não tem alguém Tartaruga do Napoleão Tartaruga do Napoleão Tartaruga do Napoleão